Muito bem, vamos então ao primeiro sorteio da Dupla Sena, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. Tá começando, tá começando o primeiro sorteio da Dupla Sena, concurso 2414. Primeiro número na tela, bola vermelha, 31. Bola vermelha, número 31. Bola laranja, número 09. Laranja, 09. Você ganha a partir de 3 acertos, fique de olho na sua aposta. Bola amarela, 02. Amarela, 02. Foram sorteados 3 números, faltam 3, você ainda tem chances. Bola rosa, número 16. Rosa, 16. O que será que vem por aí, hein? O prêmio está acumulado e pode sair pra você hoje. Boa sorte. Bola preta, 17. Preta, número 17. E agora o sexto e último número do primeiro sorteio da Dupla Sena. Pode chamar que a sorte vem. Bola azul, número 35. Azul, 35. Vamos confirmar. As dezenas sorteadas no primeiro sorteio da Dupla Sena foram 31, 09, 02, 16, 17 e 35. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeiro sorteio realizado, validado. Conforme explicamos, o Globo será reabastecido para a realização do segundo sorteio da Dupla Sena. O Diogo, nosso colega da Caixa, Bete, nossa garota da sorte, vão realizar este procedimento. As dezenas sorteadas no primeiro sorteio serão recolhidas e recolocadas no suporte em cima do mesmo globo, ou seja, do globo número 2, para procedermos o segundo sorteio da Dupla Sena, que possui o mesmo universo de números do primeiro sorteio. Já realizamos o sorteio da Quina, agora os procedimentos para o segundo sorteio da Dupla Sena. E na sequência, tem dia de sorte, tem time mania. Fique de olho na nossa transmissão. Muito bem. Procedimento realizado, globo ligado, você tem mais uma chance de ganhar. Passaremos então ao segundo sorteio do concurso 2414 da Dupla Sena. Vamos lá, bolas posicionadas, valendo! Globo recarregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 01 a 50. Vamos chamar o primeiro número, está chegando, bola laranja 09, laranja 09. Começou marcando, o globo segue girando, vamos seguir sorteando, boa sorte. Bola rosa, número 46, rosa 46. Mais um número na tela, bola verde, número 13. Verde, 13. Ainda faltam três números, loterias caixa. Já pensou? Bola cinza, número 08. Cinza, 08. Calma, você ainda tem chances. Bola verde, número 23. Verde, 23. E agora, hein? Sua sorte pode vir com este número, o sexto e último número do segundo sorteio da Dupla Sena. Bola azul, número 35. Azul 35. Hora de conferir as seis dezenas sorteadas no segundo sorteio da Dupla Sena. Confira comigo. 09, 46, 13, 08, 23 e 35. Auditoras, confirmo? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Segundo sorteio realizado, validado. Assim, concluído o sorteio da Dupla Sena. Lembre-se, após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou, se o prêmio está acumulado, acessando a página da Caixa loterias.caixa.gov.br.